Ela deixou um bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão, não entendi porque ela foi embora E eu fiquei pensando, em como foi e qual vai ser agora Meu quarto pede sua arrumação, minha camisa, seu cheiro Metade de mim foi, já não me sinto inteiro Me deixou um bilhete escrito, eu nunca vou te esquecer Nem tudo aquilo que foi dito e ela foi assim, sem dó de mim Deixou meu toca disco e um DVD do Chaplin Mesmo sabendo que eu prefiro Chavez E as guloseimas finas, ela me deixou só três Eu tenho que rir pra não chorar Tentando te esquecer, mas eu só consigo lembrar Não sei se outra preta vai tomar o seu lugar Mas com tantas opções eu acho que vale tentar, né? Até porque você já tá em outro lugar, né? Comigo você nem deve mais se importar, né? Então faz favor, vê se esquece de mim E o fim da nossa história foi assim Dizendo que ia sair fora Levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão, não entendi porque ela foi embora E eu fiquei pensando, em como foi e qual vai ser agora Ela deixou um bilhete Ê, 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 Ê E, Ê, Ê E, Ê, Ê? E, Ê, Ê, Ê